Música 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 Ficou com a Fenix que Ela é Ela não tem o mesmo recolquinha X X5 do ano Isso é louco versus mitos Nossa Larkin 3 Kaix Boa Música Tem mais Volta, volta, volta Varanda Varanda, Paraná Volta, Instumando Vex Vai dominar com o Vex Passou varanda B não tem ninguém, matei o B Tem meio, tem meio, tem meio, tem um aqui, boa, cadê C4, cadê C4, janela, 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 B, foi pra base, boa, não levei ninguém, mas tudo bem, eu tô de anaconda RD, e não dá cara no meio não, não dá cara no meio não, tá só um água B, tá de AW? Eu tô de AW, o cara não sabe, alguém aqui do fundo vem de AW aqui, tá tudo desmulcado aqui no fundo aqui mano, tô marcando B, cara eu acho que o moleque tá de capacete tá, eu acho que eles tão lendo, eu tô de colher de capacete cara, nem sabia, não, eu tô tem meio, tem não, tem escada, 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 escada tem, hum, tomei, tirei nada ainda. Posso entrar na varanda? Tá na escada, pode, pode, pode. Peguei varanda, tem escada? Tem, peguei escada, vem, 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 vem. To virando a janela, vem, vem, de fundo lá, to virando a janela. Peguei na base, boa, to virando a janela. Tá no B, tá no B. Ah, dois na base, debaixo da varanda, um embaixo da varanda, cuidado. janela 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 tá aí valeu o moleque king e rsq tá vendo o nóis jogar é o mesmo cloro? claro que não né, tá vendo o nóis é king e ele com king e ele com king bora bora, domina lá, domina lá b, o cara não deu a cara ah, 24 só, boa laranda peguei, três caixas, três caixas ah mano peguei, peguei três caixas peguei três caixas já tem outro, tem outro traz o trem, traz o trem tá traz o trem três caixas, três caixas você tá entrando aí, boa era pra ter avisado que tava tudo aí, que eu tinha rushado, cara, pro costa vamos rushar o B bora é, rush o B, rush o B, rush o B canada de fumaça canada de fumaça user joined your channel canada de fumaça canada de fumaça canada de fumaça tem porta tem porta tem dois porta dois porta os dois estão na porta canada de fumaça ainda estão porta boa nossa, bem louqueira bem louqueira opa, um cê é louco relogou só acho, hein cê é louco, cê é louco ou relogueira tocinha, meu x5 do século, clã versus clã Você é louco ou relogueira? É. Não, não, foi só fumaça. Você tá emmolcado, tá emmolcado lá. Pega o meu emmol, que seria? Pega, pega. Acertei ele varado aí, acertei ele varado aí, com o neck B aí. Embaixo da varanda, embaixo da varanda, sentido válido. Deixei três caixas, deixei três caixas. Janela, janela A. Tô com o contato de negado aqui. Pode plantar a C quase, se você quiser. Calma, tô indo. Ah, janela, janela A, janela A. Boa. Tem dois, tem dois. A granada foi do lado, a granada foi do lado da Ártica. Boa. 79 do Celuc, sabia que eu tinha acertado ele. Celuc, com seus nobeira. Vai, vai, eu dormi no A lá. Ah, vacilei, ó. Pegou. Vacilei. Vem monstro, vem monstro. Três caixas, três caixas e embaixo da varanda. Tô cego, tô cego. Embaixo da varanda e três caixas. Também tô. Entra alguém pelas costas lá, ó. Estão tudo dentro do ar eles. Recorra, recorra. Eita, cegão o André. Tô com 9 de NHP. Tô com 9 de NHP. Só o Pedro que tá afogado. Dropa, dropa, dropa C4. Fica os dois aí. Dropa C4 do meio. Tá meio aí, Pedro. Contigo. Meio dos dois aí. Fica os dois. Vai, vai. Entra no ar, entra no ar. Pedro tá entrando pelo meio. Já matou do meio. A varanda, Pedro. Varanda, Pedro. Varanda, Pedro. Peguei, peguei o varanda. Vai pelo meio André. Peguei. Eu tô com a C4, não posso falar. Plata, C4. Tô ainda. Ele deve ter isso. Boa, garoto. Boa, Pedro. 63 no Cacheiro aí. Os mitos já. É, tá 8 da 1. Vamos lá, B, 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 B. Tá levando vantagem a nós. Cavalando tudo, tudo, tudo. Granada de fumaça. Granada de fumaça. Muito melhor. Cremou a granada. Caiu água, boa. Boa. Vamos, vamos, vamos. Boa pro... User joined your channel. Esse aí tá uma merda. Cala a boca, Léo. Cala a boca, Léo. Tem gatinho. 54, bombe. Boa. Boa, portão. Boa. Tem mais um. Isso aí. Tá do portão. Já era. Tá portão, portão. Na caixa da direita do portão. E aí, eu ainda tô sem kit, mano. Que merda. Quase base de R. Base de R alta. Tô na janela. Tô na janela. Eita, eu nem me segui agora. Eu vi, velho. Aí, Léo. Aí, Léo. Eu não tô vendo nada, Léo. Calma. 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 Salve aí pro RH Vita. Fundo A, Fundo A. Desculpa. Fundo A, Fundo A. O cara tá mirado ali, velho. Ó, tá rushando. Ruxando. Ruxando o quê? Aí, fomei. Tem mais um. Tem mais um. Eu vou varada, eu vou varada. Tem um aí, ó. Recua ele. Recua aí, ó. Cuidado, mano. Fundo A, Fundo A. Pega Fundo A, Léo. Fundo A, Fundo A. Matou já, já matou, já matou. Ah, pegou já. Vem, vem, vem. Tá aqui ele, ó. Ele vai estar a janela aqui. Janela ou embaixo da varanda? Não sei não. Fugue, mano. Acho que vacilo, cara. Acho que pipino a janela. Vem. Quanto vai ser quatro? Na cara, fila da mãe. Embaixo da varanda. Entra lá a baleta. É só a chinelada, já tá louco. Ah, já pedi mais. Entra a varanda, entra a varanda. Entra a varanda, entra a varanda. Olha, que fundo A, Léo, que pede água, filho. Os selo que tão tomando sal no caneco, tá doido. Deixei, corta. Varanda, é? É. Ai, ai, varanda aí. Varanda não. Corta aí, já. Ai, corta, corta, corta. Tô cego, tô cego, tô cego. Tem um meio, tem um meio, tem um meio, tem um meio. Ushhh, que susto, mano. Tem um varanda, viu. Eu não tô vendo nem nada. Nem eu. Tá parecendo o catinho. Vai pro B, 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 vai pro B. Ah, é WGL? É Léo, é WGS, a base, tá miado, covei, 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 sem kit, nossa, 37, 37, os caras não estão reclamando ainda, os caras estão na sala, é Léo, os caras estão reclamando, Léo, os caras estão reclamando, Léo, os caras estão reclamando, Léo. Não precisa sair da sala, só sair da sala do TF, só sair da sala do TF, não, ah lá, ele está aí, estou saindo, não estou saindo, sai da sala do TF, não, não é. Granada de fumaça, Léo, você tem que sair, só não pode ir, cuidado, pô. Quero a GG, filho, quer a Coro 7? Esse cara saiu, Léo, ele tem que sair, pô. Eles tem que sair, pô. Ele está ausente, né? É, ainda ganhou. Ah, pegaram o 8 ainda. Ganhar o kill, ganhar o kill, quem chegar primeiro. Esse é RH Vitor, Léo, eu estava na sala com ele, velho. Acompanhar o teu canal, mal pacota, já. Eita, menino, todo mundo atrás deu kill. Olha não, bebê. 7x2. Que coisa tá feia, se é louco. Não, quando nós fizemos 7, já estava 7x1, filho. Acho que só falta contra o Novak E ordem o Pedro Vem pra cá, ó Vem pra cá, Pedro Falta tu virar pra cá E quem é o outro ali que tá lá em cima? Não, é pra tu vir pra... Ah, é o Raizinho Raizinho tá dormindo, cara Aí, ó, Léo Se você quer ver o bagulho, sai daqui É, sai da sala do PS, galera Não, fica na sala Só que sai da sala do PS É, é Então, isso que eu tô falando, pô Pode ficar na sala, vai sair daqui, pô Sai da sala do PS, galera Eu vou te quicar, Léo Eu vou te quicar Quica, 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 quica Deu tempo, não O que foi? Foi removido por lá O filho da fruta tava descendo lá embaixo Da gol, da gol, da gol, da gol, da gol mesmo Da gol assim, Léo Da gol que eles demandam mais Não, espera, vai Vai, tira, vou, tira, vou Tira, vou, tira Tá inativo Tá inativo Que é isso, jovem? Camaradagem aí, meu clã Voltou Tá, agora vai, não tem desculpa Vai, inicia Inicia, Léo Dá pronta aí Bora Pô, nós ganhamos de lavada, mano Pegar o B Pega o B Oh, o que tá olhando, tá de Royal, cara Vou fazer logo 3 vitórias aí, pra ficar 10x2 Tem B, eu acho Dá pra ver nada, cara Não é smoke Pô, quem pegou de alta Tem mais aí? Tem meio Entrou Peguei o meio Tem B não Tem B não Tem 2 no A já Do 1 que tá no A Dois A, dois A Dois A Dois A Dois A Vai lá Ruxando? 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 Ruxando ou não? Ruxando ou não? Tem um, tem um mais ou menos Ruxando, tá ruxando, tá ruxando Tá ruxando, tá ruxando Boa, tem outro, tem outro Tem outro Eu fiquei com... Tem um meio aqui, cara Pois é, tem um meio Olha o meio, o outro tá fazendo A Já tem mais, já Tem carneiro não Tem base dele, base dele, base dele Vai ser B, vai Deixa o A, deixa o A Eu vou ir pro B Tem um varanda, tem um varanda, tem um carneiro Eu tô no B, pode voltar Eu tô no A Esse é o do A Tá carneiro, tá carneiro Olha as costas lá E tal, por que essa... A K é a... Ele falou que é a K da Dilma Porque ele tá dando no modo zumbi Vai, olha as costas lá, cara Ele tá carneirão lá, ó Ah, eu morri Tirei nada, dei dois tiros varados Fundo A, fundo A Ruxando, tá ruxando Ele tá ruxando Vai pela varanda Ele deve tá no bomb aí já Aí, ó Tá 3 caixas, tá 3 caixas Já era Já era, é nosso Só atrás, né É nosso, é nosso Pode correr, corre, corre, corre pro B Corre pro B, corre pro B Corre pro B, corre pro B Corre pro B Corre pro B Pode correr pro B É nosso, é nosso Ele vai cair varanda no mar Eu achei ele pra ganhar o kill, velho Avanço fundo A, avanço fundo A 3, 3, 3, 2 Vai, 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 vai Marcar o meio aqui Bora, eu, tudo e eu Bora, bora, bora Eu acho que é B, viu Também é B, 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 B 3B 3B, já 3B, entraram já Errei o tiro fácil Não vi ninguém no meio não Já passou tudo pro B Ah, viado, eu tinha que ir no meu olhar Ele nem te viu, Pedro Plantou Tem outra aí, casa grande Eu tirei 35 Calma aí, calma aí Boa Vai, vai, come ele, come ele, come ele Tá no bombe Bombe, bombe, bombe Boa Boa, garoto Olha o Céloco relogando aí Relogando ou correu? Céloco, relogando Fica Funks, 9x2, hein Passou um fundo Fundo é fundo Vixi, bondão, fundão, bondão, fundão Tem um meio Tô, tô argando Não, não, fica 2B, fica 2B, fica 2B, fica 2B Tinha um no meio aí Caralho, tô vendo nada nessas smoke Eu escutei um flash no B, velho Fica 2B Tem 2B lá, vou olhar meio aqui Tá, 2B Olha a varanda aí, eu não sei se passou não Boa Essa cara eu acho que não pode Essa ura aí pode não É U, é Knife, cara Geral B, 2C, 2C Pulou um Pulou um e tem um casa, pulou um e tem um casa Olha lá, atrás eu sou uma casa e eu sou um mirazã Boa Tá casa, casa Já entrou, eu acho Tava trocando aqui, ó Ah, mano, sensibilidade Desceu, desceu, ele desceu Arramou na mão, Felipe Foi pra onde? Tá embaixo Já era, GG 10x2 É o primeiro x5 aí contra o próprio clã Foda, joga Isso é louco, não aguentou a pressão Isso daí vai ficar abandonando aí Um... Um... Tchau, tchau